Oziel era um menino meigo e simples, que passou a viver somente com seu pai, depois que sua mãe faleceu. No entanto, ele mudou da água para o vinho depois que conheceu seus colegas de classe ricos, na faculdade de engenharia civil. Você acha que mentiras nos fazem bem de alguma forma, ou sempre tem consequências? Embarque nessa história emocionante agora! E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo! Sob um céu cinzento e cheio de luto, familiares e amigos de Walter e Oziel reuniram-se no cemitério local. As lágrimas de Walter correram livremente enquanto ele olhava para o caixão branco que abrigava sua amada esposa, Larissa. Com a voz embargada, Walter sussurrou, não acredito que perdi o amor da minha vida. Esse maldito câncer a levou e agora não sei o que fazer sem ela. Oziel, tentando ser a força que seu pai precisava, abraçou Walter com força. Pai, eu também não entendo por que a vida tem que ser tão injusta. Tem tanta gente por aí com tudo, e nós que já tínhamos tão pouco agora perdemos o pilar da nossa família. Seus olhos queimaram com uma mistura de tristeza e raiva. Enquanto compartilhavam aquele momento de dor, uma das tias de Oziel se aproximou discretamente. Walter, Oziel, é hora do último adeus, disse baixinho, tocando os ombros de ambos. Eles se abraçaram mais uma vez, um abraço que carregou toda a dor e amor que sentiam. Com passos pesados, Walter aproximou-se do caixão, olhando para Larissa pela última vez. Minha querida Larissa, desde o dia em que nos conhecemos eu sabia que você era a única para mim. Nossa jornada não foi fácil, mas cada momento ao seu lado valeu a pena. Juntos, enfrentamos tantas adversidades, eu, trabalhando incansavelmente como pedreiro, e você com sua pequena loja de doces. Criamos não apenas uma vida juntos, mas um lar, um refúgio de amor. Com as últimas palavras de amor e despedida, Walter deu um beijo suave na testa de Larissa. O cemitério ficou em silêncio, apenas o som suave do choro e o sussurro do vento que parecia levar as palavras de Walter para algum lugar além. Os presentes observaram com respeito e compaixão, muitos compartilhando suas próprias lembranças de Larissa. Falavam de seu sorriso caloroso, de sua gentileza e de como ela fazia as pessoas se sentirem especiais. Era evidente que Larissa deixou uma marca indelével em suas vidas. Oziel, de pé ao lado do pai, olhava para o caixão com um olhar perdido. Como será a vida sem ela? Perguntou-se silenciosamente. No carro velho de Walter, enquanto caminhavam pelas ruas movimentadas da cidade, o silêncio entre eles era pesado. A dor e a incerteza tornavam os edifícios coloridos e a agitação da cidade despercebidos, perdendo-se na névoa do luto. Oziel finalmente quebrou o silêncio que os cercava. Pai, ele começou hesitantemente, o que vai acontecer conosco agora? Mamãe sempre foi o laço que nos uniu. Sem ela, como vamos seguir em frente? Walter manteve seu olhar fixo na estrada, mas suas mãos seguravam o volante com mais força do que o necessário. Não sei Oziel, ele respondeu, com a voz embargada de emoção. Sua mãe era uma mulher extraordinária, mesmo com o avanço do câncer, ela nunca parou. Continuou trabalhando com seus bolos, sempre com um sorriso, apesar da dor, para garantir que não nos faltasse nada. Oziel lembrou do esforço da sua mãe. Sim, ela foi incrível. Quando você ficou doente por um tempo e não podia trabalhar na construção, ela era nossa salvação. Ela assumiu o fardo de tudo sozinha, sem nunca reclamar. Olhando para seu pai, Oziel continuou. Agora que ela se foi e estou prestes a completar 18 anos, pensei que talvez pudesse começar a ajudar na construção. Walter balançou a cabeça, uma expressão de firmeza assumindo o controle de seu rosto. Não Oziel, isso não é o que eu quero para você. Quero que você continue seus estudos. Você não precisa ter a mesma vida difícil que eu tive. Mas pai, precisamos do dinheiro agora mais do que nunca, argumentou Oziel, sentindo-se dividido entre a responsabilidade e o desejo do pai. Walter olhou profundamente nos olhos do seu filho. Sim, eu preciso trabalhar 14 horas por dia, eu farei isso. Sua mãe sempre sonhou em ver você se tornar um grande homem, um profissional respeitado. Ela queria que você fosse engenheiro Oziel, farei tudo o que for possível para manter vivo aquele sonho. Você precisa focar nos estudos. É o que ela queria e é o que eu quero para você. Oziel olhou para o horizonte, absorvendo as palavras de seu pai. Ele sabia que o caminho seria difícil sem sua mãe ao seu lado. Alguns meses já haviam passado desde a morte de Larissa, e embora a tristeza ainda residisse no fundo de seus corações, as rotinas diárias continuavam. Uma tentativa de encontrar alguma normalidade foi mantida com esforço silencioso na ausência que ainda era sentida tão fortemente. Algum tempo depois, em meio à escuridão, Oziel chegou em casa após mais um dia na universidade. Sua expressão estava cheia de frustração e desconforto. Walter, que estava preparando o jantar na cozinha, percebeu imediatamente a mudança no humor do seu filho. Pai, as pessoas na universidade são tão diferentes, disse Oziel, preocupado. Eles vêm de famílias ricas, dirigem carros novos e têm tudo o que querem. É um mundo completamente diferente da escola do bairro onde estudei. Walter, ao ouvir as palavras de Oziel, sentiu um aperto no coração. Ele sabia que seu filho estava enfrentando um choque cultural na universidade. Filho, eu sei que deve ser difícil, mas você não deve deixar isso te desanimar. O importante é que, no final, todos vocês saiam com o mesmo título de engenheiro. Não se sinta menos que eles. Se eu pudesse, eu também te daria tudo isso e muito mais. Mas você sabe como é a situação. Não posso trabalhar como antes, embora esteja tentando ao máximo. Oziel respondeu rapidamente, com um olhar de rebeldia. Pai, eu nunca disse que me sinto menos. Na verdade, sei que sou mais inteligente do que muitos desses garotos ricos. A diferença é que eles têm carro, viagens e roupas caras, e com isso, parecem ser capazes de namorar qualquer garota que estiverem interessados. Walter franziu a testa ao ouvir as palavras do filho. Oziel, você não deve generalizar assim sobre as mulheres. O amor às vezes surge onde menos esperamos, foi assim com sua mãe e eu. Não estava procurando amor, mas encontrei Larissa como uma flor no deserto. Oziel respondeu com um tom de cinismo. Pai, você vive em um mundo de maravilhas que hoje não existe mais. Hoje, você é o que você tem. O amor que você e minha mãe tiveram é estranho, não é a realidade de hoje. Walter, ao ouvir as palavras de Oziel, sentiu uma ponta de preocupação. Ele entendeu que seu filho estava passando por um momento de insegurança e adaptação, mas essas ideias cínicas o preocuparam. Filho, eu sei que os tempos mudaram, mas valores fundamentais como respeito, amor e caráter ainda são importantes. Não julgue todos por sua aparência ou riqueza. Há muito mais nas pessoas do que aquilo que possuem ou parecem. Oziel suspirou, sabendo que seu pai estava certo, mas ainda se sentindo deslocado e frustrado. Talvez você esteja certo pai. Só que às vezes é difícil não se sentir deslocado neste novo mundo. Não tenho nem meio de transporte eficiente, tudo é complicado. Walter se aproximou do filho, colocando a mão em seu ombro. Você encontrará o seu lugar Oziel. Você é inteligente, trabalhador e tem um grande coração. Essas são as qualidades que realmente importam. Não se deixe levar pelas aparências. Numa tarde sufocante, Walter estava com Carlos, seu colega de longa data no canteiro de obras. Eles estavam sentados sob a sombra de uma árvore, um pequeno refúgio do sol implacável que batia no local, enquanto o comiam. A expressão de Walter estava marcada por cansaço e preocupação. Carlos, ao notar o olhar distante de Walter, perguntou. O que está te preocupando, amigo? Walter, a princípio hesitante, decidiu se abrir para Carlos. Você conhece algum trabalho extra que eu possa fazer nos finais de semana? Perguntou Walter. Carlos, surpreso, respondeu. Walter, você já está exausto com todo esse trabalho aqui. Como pode pensar em pegar outro emprego? Você precisa descansar. Walter, passando as mãos calejadas pelo rosto, explicou. Oziel, ele está passando por um momento difícil na universidade. Não quer mais usar transporte público nem meu carro antigo. Ele mencionou que quer uma moto e eu quero ajudá-lo. Acho que ele se sente muito deslocado. Carlos, agora entendendo a situação, refletiu por um momento antes de falar. Olha, Walter, entendo que você queira o melhor para o seu filho, mas às vezes lhe dar tudo o que ele quer não é a melhor ajuda. Os jovens precisam aprender a valorizar as coisas. Não é saudável satisfazer todos os seus caprichos, ainda mais se ele acha que é uma pena não ser mais parecido com seus colegas ricos e desdenhosos da universidade. Walter olhou para o chão, contemplando as palavras de Carlos. Carlos. Eu sei, mas desde que Larissa se foi, ele mudou. Ele é rebelde e sinto que parte disso é minha culpa. Quero fazer algo para aliviar esse fardo. Carlos colocou a mão no ombro de Walter, tentando confortá-lo. Walter, sinto muito pela sua perda, mas você não pode se culpar. Talvez existam outras maneiras de apoiar Oziel sem ceder a tudo. Você também precisa se cuidar. Walter suspirou profundamente, sentindo o peso das palavras de Carlos. Você pode estar certo, mas mesmo assim, se você souber de algum trabalho extra, por favor me avise. Carlos, compreendendo a situação, disse a Walter. Na verdade, conheço uma construtora que muitas vezes precisa de mão de obra extra para grandes projetos. Posso falar com ele sobre você, mas lembre-se de que você também deve se cuidar, amigo. Walter agradeceu, sentindo-se um pouco aliviado com a possibilidade de um emprego extra, mas ao mesmo tempo preocupado com a situação de Oziel e com suas próprias limitações. Ele sabia que os próximos meses seriam desafiadores, mas estava determinado a fazer o que fosse necessário para o bem-estar do seu filho. Depois de muito trabalho e economias meticulosas, Walter finalmente conseguiu arrecadar o suficiente para comprar a moto que Oziel tanto queria. Quando chegou em casa com a moto, estava ansioso para ver a reação do filho, na esperança de trazer um pouco de alegria. Venha ver o que eu trouxe para você, chamou Walter, com um sorriso de orgulho. Oziel saiu de casa, surpreso ao ver a motocicleta estacionada em frente. Walter, com um olhar de expectativa, disse. Comprei para você, meu querido filho. Agora você pode levar sua namorada para passear. Espero que goste. Oziel olhou para a motocicleta com um misto de gratidão e desconforto no rosto. Obrigado pai, mas eu não tenho namorada. As meninas nem olham para mim na universidade, ele fez uma pausa, com um olhar pensativo em seus olhos. Mas talvez isso comece a mudar. Fiz amizade com um menino, Júnior Montenegro. Seu pai é um grande nome da engenharia civil. Ele me ofereceu um estágio com um salário que é quase o que você ganha. E agora que sou amigo dele, talvez possa ser mais parecido com ele. Ao ouvir a comparação salarial, Walter sentiu uma ponta de desdém, mas tentou focar nas boas notícias. Isso é ótimo Oziel. Estou feliz que você esteja encontrando o seu caminho. Qual é a empresa do estágio? Perguntou Walter. Oziel respondeu com um brilho de orgulho nos olhos. Estou na Construções Montenegro. Eles estão construindo um novo shopping center na cidade. Agora poderei comprar roupas melhores e ir a algumas festas. Não serei mais um excluído. Walter assentiu, tentando esconder seus sentimentos contraditórios. Construções Montenegro, hein? São uma ótima empresa. Sempre tentei trabalhar com eles, mas até para os pedreiros são muito exigentes. Oziel, você está entrando em um novo mundo. Oziel, sentindo uma nova onda de confiança, olhou para a moto. Esta moto vai me ajudar a me encaixar um pouco mais. Obrigado pai, vou me esforçar muito no estágio. Walter, observando seu filho, sentiu orgulho. Ele estava feliz porque Oziel estava encontrando seu lugar, mas também preocupado com as mudanças de atitude do filho. No entanto, sabia que o importante era apoiar Oziel, lhe oferecendo oportunidades que ele nunca teve. Certo dia, voltando para casa depois do trabalho, Walter passou pela grandiosa construção do novo centro comercial. As letras luminosas dos edifícios de Montenegro destacaram-se na entrada. Walter refletiu sobre a ideia de trabalhar no mesmo lugar que seu filho Oziel. Seria incrível trabalhar lado a lado. Eu, com minha experiência em construção, e ele, iniciando sua carreira em engenharia, disse Walter para si mesmo, um sorriso cansado surgindo em seu rosto sujo de poeira. Movido por aquele pensamento encorajador, Walter dirigiu-se à entrada da imponente construção. Encontrou o responsável pela segurança, um homem de aparência séria e porte imponente. Boa tarde, procuro meu filho Oziel. Ele está fazendo estágio aqui em engenharia civil. Sou Walter, seu pai, disse com um tom de voz que denotava tanto orgulho quanto timidez. O guarda, ao ouvir a palavra pai, lançou um olhar cético para Walter, avaliando sua roupa de trabalho surrada e sua postura humilde. Vou verificar se seu filho Oziel está disponível, respondeu o guarda, não totalmente convencido, mas disposto a atender ao pedido. Enquanto o guarda se afastava para chamar Oziel, um grupo de jovens estagiários, vestidos de forma limpa e elegante, saía da área de construção. Eles estavam conversando animadamente, totalmente integrados naquele ambiente. O guarda, ao ver Oziel, o chamou. Senhor Oziel, parece que seu pai veio vê-lo. Júnior, um dos colegas de Oziel, interrompeu com uma risada. Ah, deve haver algum engano aqui. O pai de Oziel está em Dubai, trabalhando em grandes obras civis. Ele não estaria aqui. Walter, ainda parado em frente à construção, voltou-se para Oziel, esperando alguma forma de retificação ou um sinal de verdadeiro reconhecimento. Porém, para seu espanto e desgosto, Oziel reagiu de forma completamente inesperada. Juntando-se à risada de Júnior, disse. Ah, não. Esse é o homem que está fazendo uma reforma na minha casa. Ele tem uma obsessão ridícula por chamar a todos de filho. Walter sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Uma onda de humilhação e descrença o atingiu com força. Ele olhou para Oziel, seu próprio filho, procurando por algum sinal de piada ou arrependimento, mas tudo o que viu foi um jovem indo embora, rindo com seus amigos. Oziel, virando-se para sair com seus companheiros, lançou um olhar de reprovação para Walter. Walter assistiu, completamente atordoado, enquanto seu filho se afastava como se fosse apenas um mero empregado, uma figura irrelevante em sua vida. Caminhando lentamente em direção à casa, com as palavras de Oziel ecoando em sua mente, Walter sentiu uma profunda angústia pousando em seu peito. Lágrimas começaram a escorrer de seus olhos, marcando estradas em seu rosto sujo de trabalho. Ele falou com Deus entre soluços, perguntando onde ele errou. O que eu fiz para merecer isso, senhor? Por que meu próprio filho fingiria que não me conhece, dizendo que sou apenas um funcionário? Enquanto Oziel via seu pai se distanciar, uma sensação de peso começou a pressionar sua consciência. Ele continuou caminhando ao lado de seus amigos abastados, com a cabeça baixa, perdido em seus pensamentos tumultuados. De repente, como se atingido por um raio de consciência, ele parou abruptamente. Esperem um momento, disse Oziel, sua voz soando incerta, mas decidida. Seus amigos viraram-se para ele, surpresos com a interrupção inesperada. O que foi Oziel? Perguntou o Júnior, levantando uma sobrancelha. Oziel respirou fundo, sentindo o peso das mentiras acumuladas sobre seus ombros. Preciso contar a verdade, começou ele, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não sou rico. Meu pai não está em Dubai. Na verdade, ele é um trabalhador da construção civil. Os olhos de seus amigos se arregalaram em surpresa, e então, gradualmente, começaram a se contorcer em sorrisos sarcásticos. Espere, então aquele homem era seu pai de verdade? Disse um deles com um riso zombeteiro. Oziel engoliu em seco, enfrentando a zombaria deles com firmeza. Sim, era meu pai. Eu menti para vocês e para mim mesmo, mas não posso continuar assim. Os risos de seus amigos aumentaram, mas Oziel permaneceu firme em sua decisão de sinceridade. Depois do estágio, com o peso da culpa ainda pesando sobre seus ombros, Oziel foi até seu pai. Ele o encontrou sentado em casa, um semblante cansado e triste obscurecendo seu rosto. Pai, começou Oziel, lutando para encontrar as palavras certas. Walter olhou para cima, surpreso ao ver seu filho ali. Seus olhos se encontraram, e em um instante, uma mistura de emoções passou entre eles. Eu, eu quero pedir desculpas, pai, continuou Oziel, sua voz embargada pelo arrependimento. Eu fui egoísta, arrogante. Eu sinto muito. Walter observou seu filho, vendo a sinceridade em seus olhos. Ele estendeu a mão, colocando-a gentilmente sobre a de Oziel. Eu sei filho, disse Walter. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente juntos. Oziel sentiu um nó se desfazer em seu peito, um peso sendo levantado de seus ombros. Ele sabia que o caminho para a reconciliação seria longo, mas estava determinado a trilhá-lo, lado a lado com seu pai. Com o peso do arrependimento aliviado de seus ombros, Oziel decidiu mudar completamente sua postura. Ele se dedicou intensamente aos estudos e ao estágio, determinado a provar seu valor e deixar para trás as mentiras do passado. Nos meses seguintes, Oziel surpreendeu a todos ao seu redor com seu esforço e dedicação. Ele mergulhou de cabeça nos projetos da Construções Montenegro, demonstrando um talento natural para a engenharia civil. Seu comprometimento e habilidades começaram a chamar a atenção de seus superiores e colegas. Enquanto isso, seus supostos ex-amigos esnobes, que antes zombavam de sua origem humilde, começaram a ficar cada vez mais incomodados com o sucesso repentino de Oziel. Suas conquistas acadêmicas e profissionais destacaram-se, deixando-os com um sentimento de inveja e ressentimento. Enquanto eles permaneciam estagnados em suas atitudes arrogantes, Oziel continuava avançando. Ele se destacou como um dos melhores alunos de sua turma, recebendo reconhecimento não apenas de seus professores, mas também de seus colegas. Quando o momento da formatura chegou, Oziel estava entre os três melhores alunos de engenharia civil de sua turma. Sua jornada de crescimento não passou despercebida pelos olhos atentos dos recrutadores, e ele foi logo contratado pela Construções Montenegro, a mesma empresa onde havia iniciado seu estágio. Ao ser registrado como um engenheiro civil profissional, Oziel não só transformou sua própria vida, mas também a de seu pai, Walter. O orgulho e a alegria de ver seu filho alcançar tanto sucesso não tinham limites. Juntos, pai e filho, celebraram essa nova fase de suas vidas, marcada pela superação e pela honestidade. Até que ponto devemos permitir que as opiniões e julgamentos dos outros influenciem nossas escolhas e autoestima? Diga nos comentários! Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo!